Aconteceu no dia 8 de abril na UP Clube de Campo as grandes finais dos Jogos Escolares Municipais. As meninas mostraram seu talento no futsal e garantiram a vitória para os colégios Maria, Dalila e Moralina. No masculino, a equipe campeã foi o Colégio Estadual Santa Terezinha e o Colégio Edite que garantiu o segundo lugar. A organização do evento recebeu elogios e o ginásio de esporte da UP lotou. O esporte platinense foi bem representado pelas equipes e a cidade mostrou o potencial de seus jogadores. Estiveram presentes ainda o prefeito municipal Pedro Claro e os secretários de esporte e cultura Luciana Frufrec e Antônio Otvater para a entrega dos troféus e medalhas aos atletas. O evento contou com a organização de Diego Vieira, assessoria esportiva e a realização da Prefeitura Municipal e Departamento de Esportes. O evento esportivo contou com o apoio da UP Clube de Campo e a cobertura oficial da NPTV. Apoio da UP Clube de Campo e a cobertura oficial da NPTV. Apoio da NPTV. Apoio da 맛 Clube de Campo e a cobertura oficial da NPTV. É out Stuart Senior вид Swedenました.